Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Eu quero dizer que a Marília é um exemplo e foi um exemplo de amiga, de talento, de ser humano Um ser humano super generoso, que nunca teve inveja de ninguém Que sempre só espalhou o bem, que sempre estava tudo bem Eu quero agradecer demais a oportunidade de dar esse último adeus E dizer que a gente foi muito sortudo de viver no mesmo momento que a Marília Mendonça Um beijo Obrigado Obrigado Obrigado